Chegamos, chegamos, chegamos para o novo vlog E aí, dá ideia É nóis Se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto, viu? É nóis Goliar ali Dá ideia Goliar, goriar, 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 goriar É, neguinho, ó É, eu venho em seus vídeos E aí, manda um salve lá para o canal, lá É nóis Olha aí, bicho Manda um salve lá, manda um salve lá A tropa aí, ó Galera, quer ficar aí? Ué, G4 eu acho que não veio hoje não Olha o Isaac aí, ó O carro mais famoso do Brasil É, Tião, dá um oi, Tião Trabalhador Mostra a galera Do outro lado da carreta aqui A conexão acabou de chegar Eu acabei de chegar na praça A conexão acabou de chegar Coisa linda, coisa fina Bora pra mais um vlog do Natal iluminado Galera, a conexão aí Encostou na praça A praça é um poder demais Fora do povo Eu já vou tentar gravar uns exclusivos pra vocês Alguns dos lugares bem Bora galera Mais um vlog sim Hoje é sexta-feira Tá chegando o Natal E Feliz Natal pra todo mundo É o nome é Botão Feliz Natal pra galera do canal aí, ó Feliz Natal é gambado Bora galera Olha o Arley aí, ó O Arley é original Fuguequim aqui da cidade Fuguequim que drive Fuguequim aqui da cidade 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 Tô feliz Natal aí, Gag. E aí Tô feliz Natal aí, Gag. Tô feliz Natal aí, Gag. Tô feliz Natal aí, Gag. Tô feliz Natal. Tô feliz Natal aí, Gag. Tô feliz Natal. 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah De Pedra Azul, Minas Gerais De Pedra Azul Minas Gerais 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL